Como é essa situação de vocês aqui? Caótica, né? Aqui a gente não tem mais nem o que falar Porque a nossa situação é horrível A gente tem a loja, as pessoas não vêm Porque vai sujar a moto, uma lavar de moto é 10 reais Como que eles vão passar numa lama dessa? O açougue também Então assim, a gente não está vendendo nada E estamos precisando, necessitando urgentemente Que a gestora faça alguma coisa Porque não é justo a gente viver numa cidade dessa E viver que nem sapo, que nem muçum Dentro da lama desse jeito E pagando todos os impostos Entendeu? Isso é horrível, é caótica a situação de Santa Inês Isso aqui não é só aqui na Alameda Carajás Não, é em Santa Inês inteira A gestora falava do Ribamar Mas você, gestora, está pior do que o Ribamar Entendeu? É, tá aí, você viu uma moradora indignada Vamos aqui para outra moradora Essa aqui é que está injuriada Essa aqui está braba Tia, a situação da senhora aqui também é lastimada É viver dentro da água que nem sapo Na lama, na rua não pode sair De noite não pode dormir com a caixinha do lixo que vem pra cá Porque a prefeita falava do Ribamar Tudo que acontecia com o Ribamar ia pra televisão Como é da prefeita, ninguém fala nada Por quê? Eu moro aqui há 29 anos Esse barra aqui está todo completo Brinjal mandou 8 anos, não fez nada Vianney mandou 4 anos de deputado, não fez nada Agora não está fazendo nada Por quê? Se o Ribamar não faz, ela não faz por quê? Tinha que fazer Tinha que fazer, que a situação aqui... A língua é pro Ribamar, pra ela não tem Por quê? Tem que fazer Já que ela falava do Ribamar, ela dizia Vou fazer pra ninguém falar É, porque tinha que mostrar o contrário Tinha que mostrar o contrário Não está mostrando é nada Nada Agora foi pior É a santinês inteira Quando o Ribamar e o Ribamar Ainda tinha uns pedacinhos de rua Agora não tem nada Aqui está todo mundo folgado na lama e na merda Que aqui só tem... Na água vem a merda, você sabe que vem E na escuridão também E na escuridão também Mas nós pagamos tudo A minha conta de energia lá em casa Só tem uma televisão e um ventilador Eu pago 320 reais Vem da onde? Essa energia Eu vendo comida na laranjeira de noite todinha Duas semanas pra pagar uma conta de energia Que vem pra mim Aí chega de madrugada O ladrão ainda me pega aqui na minha porta E me corta de faca Porque a rua está dentro Foi mesmo? Para aí, volta aqui, volta aqui Pega aqui a imagem, ó Ela foi agredida, ó Um ladrão com a faca Na porta da residência De madrugada Quando eu chego de madrugada Por quê? Porque não tem pra eu correr Que eu estou escondido De trás desse saco Que nós bota Pra salvar a nossa vida Se eu não fosse muito viva Hoje eu estava morta Hein? Dona prefeita faz o que por nós? Agora quando der pra votar Ela anda atrás de todo mundo Pra votar pra ela Agora depois que ela ganha A cama dela que é boa pra ela Muito obrigada Olha aí, tá vendo? Olha aqui, ó Um condutor aqui da motocicleta também Olha como é que ele está de lama aqui, ó Olha a situação que esse homem está de lama, senhor Só que essa situação aqui Onde você passa aqui É complicado, né? É complicado aqui, ó Todo dia eu passo aqui Três, quatro vezes por dia aqui E o risco desse jeito aí? A lama? É, aqui é quando eu caio aí E fora pra frente aí Aí fazer o que? Cobra e não resolve? É, cobra e não resolve Ninguém faz nada mesmo Só faz quando... Só promessa, né? Na época de campanha É, exatamente Na época de campanha Todo mundo faz Rapaz, pra você ver Olha aqui, ó Essa imagem aqui, ó Isso aqui é lama, senhor Que ele já caiu aqui, ó É complicado A situação desses moradores aqui Da Alameda Carajás Rapaz, me acompanha aqui, Anderson Vamos aqui Olha, gente Isso aqui Ó, eu vou atolar aqui também Aqui a situação aqui Não é das boas Olha aí, ó Tiveram que fazer isso aqui, ó Colocar pneus Colocar na porta aqui, ó Sacos Pra fechar a rua Porque aqui Os comerciantes Estão sendo prejudicados Moradores Você viu essa senhora agora Essa idosa Ela ia chegando Na sua residência Na madrugada Quando ela foi Recebida Pelo um assaltante Cortou ela Toda de faca Como você viu As imagens Gente Então, pelo amor de Deus Você Secretário de obras Você Nossa Prefeita Gestora Olha por esse povo Que eles já tentaram Amenizar a situação aqui E não foi resolvido Então, eles estão esperando Que caia do céu Mas do céu Só vai cair agora Chuva Porque a água aqui Quando bate a chuva Aqui é uma lama total Olha lá, ó O rapaz ali, ó Já tá colocando a motocicleta Pra fechar Porque não tem condições Olha aí Ele tá preparado Pra fazer um rali Vai fazer um rali aqui Nessa lama Aqui é um rali total E isso aí, ó Do rali Já foi embora Até os pneus da motocicleta Já foi Porque não aguentou A buraqueira Então você Que eu falei agora há pouco Vocês do Poder Público Dê uma olhada Pra esses moradores aqui Estão sofrendo Estão penando aqui Nessa situação E o show do Bronca Veio e registrou É só um rali Eu vou isso aí Obrigado.